Fala galera, aqui é o Ilustra com mais um vídeo de Smite para o canal, segunda partida de AMC Muzankabe, né? E nessa partida não foi tão mal, na verdade eu já joguei legal com ele, foi uma segunda vez aí de Muzankabe aqui, até que ficou bom. Então, espero que vocês gostem dessa partida, estou jogando com a mesma dupla, estou jogando com o Zipper e minha esposa, deixa aquele like para fortalecer o vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito, aproveitem a gameplay, um grande abraço a todos, que me deu sucesso e até mais. Se eu joguei contra um Ullr de computador, dá um... Se eu reclamava de Ullr de Ullr no videogame, o computador é uma fraga, cara do céu, é muito dano, o cara não erra tiro. Eu jogo melhor no Ullr agora, até postei uma lá no canal, tem ninguém na... podem estar fazendo aqui. Que viagem velho, eu não gosto de ficar desse lado não. Tem dois lá na... na... na sola, Bruna. Eu acho roubado da... Tá vindo pra cá? Não. Velho, velho. O que eu acho roubado dessa personagem nova aí, é ela rilar com o ataque básico, pelo amor de Deus. O carregador não morre com ela aqui. Você fica dando ataque básico em cima do carregador, o carregador fica rilando o tempo todo. Mas é muito pouco o mínimo da alma. Ah, mas o constante dela, colega, você tá aqui numa fight, você tá batendo no cara, você consegue acertar o cara me rilando também. E você, tipo, mira no cara, tentando me acertar antes. Eu não achei que é um camaradíssimo, porque, sei lá, é muito baixo. Eu não, eu não posso falar, porque eu não... até agora eu nunca vi ela como suporte do meu filho, mas eu não sei qual minha cura... Eu jogo com um amigo meu que joga com essa dona. Nossa... Eu tomei muito dano. Eu tinha muito Minion também. Tem três pessoas aqui. A Xangá, a Belona e o Suzano, que foi embora. Que bagunça é essa? Olha logo, tá a Xangá e a Belona aí. Pena que o FB ficou pra... Belona. Agora uma coisa dela que eu achei que é muito forte é a lentidão da Ush. A Ush pode demorar quatro segundos pra fechar. Essa Belona vai me quebrar, velho. Então... Um perfeição. Certo! A gente vai me quebrar! Há certo! Bate nos Minions, mas bate atrás de mim. Para poder me vigilar. Tem um perfeição para todo dia. Por que ela funciona com a emoção? Olha, eu solto uma vez, e você vai se curando. Vamos pegar? Acho que elas vão vir atrás da gente Falando deles Não é tão forte Obrigada por estar aqui Me liga Não posso morrer na minha batalha Eu sei Ela está folgada, deitando Se fosse alguém Eu não tenho sotinela aqui na frente não Ele está lá no meio Então está dando base Tem um Não tem problema É que eu quero muito pegar minha ult de volta Eu vou tankar só para poder ficar com a ult O cooldown fica muito para baixo quando eu pego Já voltou já Da base O Paulie voltou para cá Agora eles fizeram tipo assim Cada um vai para o seu ponto Ai que bom Pode melhorar Paulie de Meditation E aí E aí Pelo menos está fazendo transcendência Mas fazer transcendência com o Paulie Tem que ser bom de um ricochete Vale a pena a esquina dele ter bastante Chegando Vamos lá Vamos lá baby Vamos lá Eu sou o inimigo Eu estou precisando sair do mid Eu acho que ele deve passar Eu vou tirar um pouco Vai ser Agora eu vou pegar nosso negócio Agora Vamos lá Be careful Vamos lá Fala Você não está lá no mid e já tem um e a lana transcedência é bom em nossa a enga saiu daqui do da esquerda deve estar ganhando ali a nossa falei defender o gigante que eu fui e a cd o bobeira meu amigo aí cd o bobeira beleza aí cê deu sopa então eu vou que o panais e aí eu vou botar mais como é que eu tô fazendo ele que eu acho que o mundo em casa é bom e conquista o colega é você Eu tô agora só jogando de carregador, zíper. Eu só jogo de carregador. Minimal tem que ser bom agora de carregador. Eu vi. Até na diângua agora eu tô fazendo carregador. Ah, eu tô praticamente 90% das partidas jogando de carregador, então... Não tem como, velho. Você começa a jogar muito com uma classe, você pega o domínio dela, irmão. Vou pegar. É certo que eu ainda não sou bom, assim. Eu geralmente falho muito no... É observar o objetivo. O carregador aqui farma muito. Eu tenho um falta muito muito mesmo, tá? Eita! Ok, literalmente, todos os meus inimigos são fãs. Não, desculpa! Eita! Guarda a direita! Quem é isso aqui? Calma. Calma rir. Se eu achar que eu ainda me desse mal, mas que eu morri. Eu errei a minha ulti... Opa! Tem gente na jogada esquerda? Ah, não. Voltou. Ah, acertei a ulti, mas não matei. Vai ter que dar base a esses caras, né? Eu já não tá vindo aqui, ó. Vou fazer o nosso... Voltou pra além dele. Nunca mais viu o jungle deles, velho. É, ele tá só jogando na esquerda? Ele tá só jogando na direita aí, mô? Ele tá no meio de um jungle, ele não tá do meio. Como é, apareceu na duo? Puta do caralho. Tá vindo aqui, o Janus e o Suzano. Uhum. Ah, ele vindo aí. Eu tenho um lá, já. Bora, Thor. Ó o Janus ali, vou no ensino. Estão vindo aqui também. Thor, vem pra cá, vem pra cá. Tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui. a gente leva esse bem é que a belona vai vir então vai dar uma garota de essa a armadura física boa e te dá com o dal e nem me missus rai e careful in the jungle e aí e aí no domínio cuidado à direita tá bom e aí O ultimato está pronto! O ultimato está subterrâneo. Como você está? Vamos lá, garoto! Um olho no inferno? A torre direita está subterrâneo. Mano, esse cara é literalmente um bot. 3! 3! Tem 3 aqui. Um inimigo foi flamado. Eles estão finalmente mortos! Estão muito longos. Está morto. Vai, Jano, meu filho! Vira nele! Vai, Thor! Boa! Vai, Jano! Vai, Jano! Vai, Jano! Ele entrou no portal. Agora o Robin chegou. É o seu trabalho não desistir. Vai, Jano, meu filho! Ela está emprunte. Es quebra! Ei! O que você tem... mas todo mundo direito precisa acompanhar um pouco mais sejam esses dano aí velho e eu não aí tá quebrando a gente é e não é é é é é é é é A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou derrubar o midi, não vou poder fazer nada, todo mundo vai, eu estou sozinho vou explicar a levar aqui ó a garantir essa que já que eles vão ali se conseguir segurar só leva a ter dois deles aqui E aí 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 A pressão na em cima de tudo é botava alto mas essa de bola não conseguiu encostar nessa torre, velho E aí o aralha útil dele me matou velho a me tomei dano mágico também do cê vê o combo de todo mundo até o que tá no o ar de cima deles lá o nosso maluco ele esquerda lajano a raca cujo não vai largar lá mesmo a mesa aí jano vai da base no fim de além até dois que eu ganhei de vantagem o cara sai da base não vai defender velho o 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 Eu vou ver o que eu vou fazer Ahahahah, yeeeah! Tá a sua E se já não está batendo? Não, é certo é doido vai matar se eu errar ataque básico o saltinho dela idiota eu indo em cima de você modo mid está indo para aí eu poderia sempre pensar que você é o seu trabalho de não morrer É uma bela hora que o Thor cair ainda. Ele não caiu porque ele tava enchendo o saco? Nem vi. Eles estão finalmente mortos. Não foi muito tempo. A sua torre direita. Destrói. Tá rendido. Olha achando que esse portal era do nosso amigo. É pra desistir a gente. Dá uma? Oi. É pra desistir? Ah eu dei desistência velho. A Bruna disse que o cara não caiu, ele saiu de propósito. A Bruna deu? Incensa? Deu, foi ela que puxou. É pra desistir.